Se for pra fazer barulho, danos juntos Sempre a viver com a ordua, danos juntos Pra tomar conta do barulho, danos juntos Danos juntos Este é pra aqueles do primeiro dia Este é pra aqueles com quem eu sorria Este é pra aqueles a quem eu dizia Que isto ia ser a minha violia Ninguém me vê com quem nunca viu E é com saudades de quem já partiu E olho pra quem se riu e riu Porque hoje eu vou de cascais ao rio Fazer barulho nessa track Pra tu poder mostrar que eu tu me sinto Portar pelo sonho e fazer queixa Tu queres terminar o mundo correto Poder tentar, mas ninguém é rara O que nós dissemos já, ninguém fala A palavra é nossa, eu vou falar Quando o rádio não passa a rua vai traficar E calo, danos juntos Se for pra tu ouvir não, danos juntos Se for pra fazer barulho, danos juntos Se for pra viver com a ordua, danos juntos Pra tomar conta do barulho, danos juntos Ohhhhh Ohhhhh Ohhhh Ohhhh Yes Yeah Estamos juntos Eles vão dizer que isto é serなく de nada Eles vão ouvir, 30ados amigos Sem entender que isto é nossa alta Commandizando um grito com sabor eu desempotar Isto é o orgulho do que eu fiz Isto é o meu frio para o meu fico feliz Sempre pulo em guita para ficar triste E eu fazer em tudo espinho o que eu nunca quis Todo é o meu frio de meia e doce é bem caro, caro, caro Eu sei da verdade há ninguém de correr sobre a família E andar de cabeça em vida porque a nossa lei unida jamais será possível Quando conheciam-me, serem os gols Estavam comigo e ainda eram todos Os gordanteiros eu sei quem são E para os que são Estamos juntos Sempre ao dominar o mundo Estamos juntos Sempre a fazer barulho Estamos juntos Sempre a viver com a luta Estamos juntos Para tomar tudo a tua luta Estamos juntos Estamos juntos Estamos juntos Estamos juntos Muito obrigado pelo carinho Estamos juntos Estamos juntos Estamos juntos Vamos chegar ao fim Temos de ir aqui Temos de ir aqui Nesta cena Power Pancaraças Certo? Temos de ir aqui Temos de ir aqui Estamos de ir aqui Temos de ir aqui Estamos juntos 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 Que arco tá no chão do chão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL